Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Meu Jesus, que vivo está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos E meu Jesus, que vivo está Maravilha, Brasil